A lei da gravidade, ela é implacável. E hoje nós vamos falar sobre reposicionamento de sobrancelhas. A sobrancelha também cai, não é, doutor Carlos? É um conjunto, na realidade. Pálpebra e sobrancelha estão intimamente relacionados, tá? Normalmente, quando a gente vai fazer uma cirurgia para reposicionar sobrancelhas, a gente avalia as pálpebras também. Mas uma situação comum é que o paciente já fez a cirurgia das pálpebras, não tem mais pele sobrando, nem embaixo, nem em cima. E ela disse, mas doutor, eu continuo com o olhar caído. Parece que eu ainda tenho pele na pálpebra. E eu operei o ano passado, por exemplo, e ainda tem pele na sobrancelha. E tem pessoas, desculpa eu te interromper, Carlos, mas é que depois daí eu acho que fica fora de contexto. Tem mulheres que, às vezes, têm essa queda da sobrancelha e tentam corrigir com uma micropigmentação que acaba ficando fora do lugar da sobrancelha. Exatamente. Para levantar. E fica horrível. Às vezes dá bastante trabalho. Às vezes tem que tirar a pigmentação depois para conseguir colocar a sobrancelha no lugar. Então, assim, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Para as pessoas não confundirem. Existe a pele em cima da pálpebra, que a gente remove com uma blefaroplastia. Tá. Só que, assim, com o passar do tempo, os tecidos todos vão descendo ainda, tá? Já não tem mais pele sobrando na pálpebra, o que acontece é a queda da sobrancelha. Então, a sobrancelha vai caindo e, às vezes, a pessoa tem vontade de botar aquilo ali no lugar. Micropigmentação é uma das alternativas. E, às vezes, quando é muito suavezinho, uma queda muito leve, ela consegue, às vezes, dar a sensação de elevação. Mas chega uma hora que tem tecido ali, tá? Sim. E a gente tem que lançar a mão de alguma técnica, tem várias técnicas, para elevar a sobrancelha. O resultado é fantástico. Abre o olhar, dá uma sensação de leveza, tá? As cicatrizes, normalmente, são dentro do couro cabeludo. E dá aquela sensação, assim, de que parece que levantou toda a face, né? Exatamente. Então, assim, tem várias técnicas, tá? Tem técnicas com a cicatriz justa. Que fica imperceptível. Que fica imperceptível. Que, às vezes, pode até... Quem já tem pigmentação, às vezes, pode pigmentar em cima daquela cicatrizinha. É uma técnica muito efetiva. Mas a maioria das técnicas trabalha dentro do couro cabeludo. Então, a gente traciona e a sobrancelha vai para o lugar. Tem técnicas para uma queda suave das sobrancelhas. E tem alternativas maiores, para quem tem uma sobrancelha muito caída, tá? Então, é uma cirurgia simples. Ela é bem delicada. Ela é ambulatorial? Dependendo da técnica, sim, tá? Nas técnicas menores, é ambulatorial. Dá para fazer no consultório, na clínica, não tem problema. Quando a gente vai mexer um pouquinho mais, aí, às vezes, é muito comum durante uma plástica de rosto, durante um lift ou durante uma pálpebra completa, a gente também mexer na sobrancelha. Aí, é melhor fazer com uma sedação no hospital. Tá. Nas técnicas, onde a gente vai provocar uma elevação suave, que é a maioria dos casos, dá para fazer no consultório, tá? Maravilhoso. Então, a reparação é bem boa. Pode ser associada à pálpebra ou não, tá? Como eu disse, assim, às vezes a pessoa já fez a pálpebra. Já dá uma geral também, né? E, às vezes, ela tem a sensação que a pele ainda está ali. E, às vezes, não é mais pele da pálpebra. É a sobrancelha que está caindo. E, quando a sobrancelha vai para o lugar, a pessoa diz, agora sim. Agora a coisa encaixou. Claro. E ela se dá conta que aquela sobrinha de pele não era a pele de pálpebra. Era a sobrancelha que tinha descido. Então, antes de tu te arriscar, fazer uma micro pigmentação errada, que depois, para tu tirar, para remover ela, é mais difícil, eu acho que é bom fazer uma consulta, quando realmente incomoda, para ver se é caso de micro pigmentação ou se seria apenas... Na realidade, assim, se a paciente tiver uma flacidez no rosto, já tem pele sobrando na pálpebra, é bom dar uma avaliada, tá? Porque, assim, a micro pigmentação tem um lugar que, assim, ela melhora a estética da sobrancelha, que é uma coisa importante da mulher. Ela só tem que ser avaliada. Se a sobrancelha está muito caidinha, às vezes é melhor botar lá no lugar para depois pigmentar. Perfeito. Semana que vem, é claro que o Dr. Quillen está conosco novamente. ama também se elas não deixam redoram. Oi, o Dr. Quillen está dentro! Tchau,ache! Tchau, tchau!